Tô esperando ele vir aqui, eu acho que ele tá bem travadão. Ah não, eu tava sem esperar me chamar, mas já que você... Já chavei, já, pode vir, pode vir, pode vir com vontade, tá em casa. Tudo bom, seu Mucca? Tudo bom? Caralho, esse é o Crossover. Caralho. Primeira vez, hein, cara. Primeira vez, primeira vez, incrível. Quando eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp, eu já falei, qual é o Mucca, o Mucca aqui, foi muito esquisito. Não, realmente, cara, é um assunto que eu até queria tratar, essa situação, porque... Você roubou meu nick, né, cara? Pô, cara, acho que, na real, acho que eu dei mais ênfase ainda. É mesmo? Acho que os caras gostaram, acho que os caras gostaram. Mas, é, na real, não tem nem como mentir, mentir, foi por causa de você mesmo, né? Falei, pô, o cara é horrível, vou botar o nome aqui no LoL, já que eu já era challenge, coisa boa. Mas de cards, de cards, você se virou em mim, de cards, né? Mano, no começo falava, os caras mandavam jogar de Hong Kong também, por causa de você. Tá ligado? Mas eu jogava só de cards, o vídeo lá do Baron também, né? É, que eu roubei o Baron, né, meu, com o gordão. Mas o que, ah, tudo bem, aí eu tava lá no Twitter de boa, eu tô vendo, você postando as coisas, Animal postando as coisas, daqui a pouco eu vejo lá.